Seja bem-vindo, não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Mateus 1 A Genealogia de Jesus Cristo Livro da Genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera Pérez gerou a Esron, Esron a Arão, Arão gerou a Aminadabe Aminadabe a Nasson, Nasson a Salmão Salmão gerou a Raabe a Boaz Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Gessé Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Akin, Akin a Eliúde Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que quer dizer, Deus conosco Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher Contudo, não a conheceu Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus Mateus 2 A visita dos magos Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer Em Belém da Judéia, responderam eles Porque assim está escrito por intermédio do profeta Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão Quanto ao tempo em que a estrela aparecera E enviando-os a Belém, disse-lhes Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino E quando tiver desencontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo Depois de ouvirem o rei, partiram E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia Até que chegando, parou sobre onde estava o menino E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe Prostrando-se, o adoraram E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas Ouro, incenso e mirra Sendo por divina advertência prevenidos em sonho Para não voltarem à presença de Herodes Regressaram por outro caminho à sua terra A fuga para o Egito Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse Dispõe-te, toma o menino e sua mãe Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise Porque Herodes há de procurar o menino para o matar Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe E partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Do Egito chamei o meu filho A matança dos inocentes Vendo-se iludido pelos magos Enfureceu-se Herodes grandemente E mandou matar todos os meninos de Belém E de todos os seus arredores De dois anos para baixo Conforme o tempo do qual com precisão Se informara dos magos Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias Ouviu-se um clamor em Ramá Pranto, choro e grande lamento Era Raquel chorando por seus filhos E inconsolável porque não mais existem A volta do Egito Tendo Herodes morrido Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito E disse-lhe Desponte, toma o menino e sua mãe E vai para a terra de Israel Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino Dispôs-se ele Tomou o menino e sua mãe E regressou para a terra de Israel Tendo, porém, ouvido que Arquelal Reinava na Judéia Em lugar de seu pai Herodes Temeu ir para lá E por divina advertência Prevenido em sonho Retirou-se para as regiões da Galiléia E foi habitar numa cidade chamada Nazaré Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas Ele será chamado Nazareno Mateus 3 A pregação de João Batista Naqueles dias Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veridas Usava João vestes de pelos de camelo E um cinto de couro A sua alimentação Eram gafanhotos e mel silvestre Então saíam a ter com ele Jerusalém Toda a Judéia E toda a circunvizinhança do Jordão E eram por ele batizados no rio Jordão Confessando seus pecados Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo Disse-lhes Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai a Abraão Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão Já está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo João da Testemunho de Cristo Eu vos batizo com água Para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo A sua pá, ele a tem na mão E limpará completamente a sua eira Recolherá o seu trigo no celeiro Mas queimará a palha em fogo inextinguível O Batismo de Jesus Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão A fim de que João o batizasse Ele, porém, o dissuadia, dizendo Eu é que preciso ser batizado por ti E tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então, ele o admitiu Batizado Jesus, saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso Mateus 4 A tentação de Jesus A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites Teve fome Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus, porém, respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então, o diabo o levou à cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atire-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem E eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares nalguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E lhe disse Tudo isto te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te, Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Com isto o deixou o diabo E eis que vieram anjos e o serviram Jesus volta para a Galiléia Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso Retirou-se para a Galiléia E deixando Nazaré Foi morar em Cafarnaum Situada à beira mar Nos confins de Zebulon e Naftali Para que se cumprisse o que fora dito Por intermédio do profeta Isaías Terra de Zebulon Terra de Naftali Caminho do mar Além do Jordão Galiléia dos gentios O povo que jazia em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região E sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Daí por diante Passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus A vocação de discípulos Caminhando junto ao mar da Galiléia Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e André Que lançavam as redes ao mar Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Então eles deixaram imediatamente as redes E os seguiram Passando adiante Viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Que estavam no barco Em companhia de seu pai Consertando as redes E chamou-os Então eles, no mesmo instante Deixando o barco e seu pai Os seguiram Jesus prega por toda a Galiléia E cura muitos enfermos Percorria Jesus toda a Galiléia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando toda sorte de doenças E enfermidades entre o povo E a sua fama Correu por toda a Síria Trouxeram-lhe então Todos os doentes Acometidos de várias Enfermidades E tormentos Endemoniados Lunáticos E paralíticos E ele os curou E da Galiléia Decápolis Jerusalém Judéia E da Lém do Jordão Numerosas multidões O seguiam E da Lém do Jordão Não esqueça de inscrever-se no canal Ative o sininho para receber todas as notificações Avalie e compartilhe